Alguém levante uma mão para receber o que eu tenho para dizer aqui? Pode se preparar, porque antes que a pandemia termine, você vai gerar o improvável. Segundo ponto pelo qual José é fruto, e José se torna especial. Porque ele é filho de Raquel. Filho de quem? Quem é Raquel? Raquel é a mulher amada. Jacó teve filhos com Bila, Jacó teve filhos com Zilpa. Porém a mulher que ele amava, a mulher que ele trabalhou 14 anos na casa de Labão, se chama Raquel. Então isso tem um peso. Isso tem uma importância. Primeiro que Jacó nasce no improvável de Jacó. Segundo, ele é filho da mulher amada. Aí entra o terceiro ponto que, para mim, acho que é o melhor. José é fruto de um milagre. Primeiro, ele é o filho do improvável. Segundo, ele é filho da mulher amada. Terceiro, ele é fruto de um milagre. Pastor, por que é que José é fruto de um milagre? Porque Raquel era estéreo. A cotovelha alguém diga, era estéreo. Só que a esterilidade, meu amigo tecladista, muito obrigado. A esterilidade de Raquel não é algo que se explica. Porque é mistério. Deus cerrou a madre de Raquel. Vem, 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 vem para a Bíblia, vem para a Bíblia. Sara, mulher de Abraão. Estéreo. Rebeca, mulher de Isaac. Estéreo. Raquel, mulher amada de Jacó. Estéreo. E por que que na vida dos patriarcas existe um segmento de esterilidade? Peraí, peraí, pastor. Como é que eu vou acreditar na promessa? Se a minha realidade está dizendo ao contrário daquilo que o céu falou. Porque Deus olhou para Abraão e disse assim, tu serás pai de multidões. Eu não sei quem vai pegar. Tu serás pai de multidões. Aí Abraão vai passando nos testes. Deus diz, não, não, tu não vai ser mais pai de multidões. Porque eu não te chamei para ser pai de povo. Eu te chamei para ser pai de uma grande nação. E eu não sei quem é que vai pegar. É em José que Israel deixa de ser povo. Para virar nação. Não, peraí, pastor. Não peguei. Quando José abre a porta do Egito, pastor Marcelo. E vem Jacó. Vêm os filhos de Jacó. Vêm as mulheres dos filhos de Jacó. E tudo que pertencia à casa de Jacó. Era um povo. Era um grupo. De aproximadamente 70 pessoas. Porém lá. Quando Moisés. 400 anos e meio depois. Quando Moisés vai tirar o povo do Egito. E conduzir esse povo pelo deserto. Esse povo. Que há 400 anos atrás. Entrou no Egito. Em número de 70. No deserto. São aproximadamente 2 milhões de hebreus. Alguém levantou a mão. Porque eu vou profetizar. Pode se preparar. Porque no meio dessa pandemia. Deus vai mudar a tua história. Tu deixarás de ser povo. Porque Deus te fará. Uma nação. Uma nação. Uma nação. Uma nação.